E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje começamos rapaziada, começamos a derrubar o muro da minha casa. Isso mesmo, mano, o vídeo de hoje é a respeito da obra, da mudança que a gente tá fazendo na casa dos meus pais, não tem nada a ver com essa casa que eu tô aqui, a casa que eu tô aqui agora é a casa onde a gente geralmente faz nossas gravações, é a principal casa aqui do canal, e eu tô saindo daqui agora pra mim ir lá mostrar pra vocês como que tá sendo a demolição, o derrubar desse muro aí. Hoje eu tô um pouco diferente aqui, que eu tô sem boné, eu costumo aparecer sempre de boné, e hoje eu resolvi, mano, deixar o boné guardado um pouco, porque quem acompanha aqui sabe que no início do ano eu fiz um procedimento de implante capilar, né, porque eu tinha o cabelo assim, mano, bem judiadinho, bem judiadinho mesmo. Inclusive, ó, vou colocar uma foto aqui, ó, pra vocês verem como que tava meu cabelo um pouquinho antes de eu fazer esse implante capilar. E comparando com agora, né, mano, olha como ficou bonito, mano, estou Brad Pitt aqui, rapaziada, tô bonitão, né? Tá, eu sei, tô pegando pesado, bonito nunca vai ser, né, porque uma vez que nasceu feio, tá sempre feio. Mas enfim, meu cabelo deu uma crescida boa, né, ele tá ficando legal, e eu resolvi hoje ficar sem boné, né, tipo, pra ver se, sei lá, dá uma diferenciada aí no visual, porque o boné do canal, eu tô tentando fazer um boné novo, tomei até um calote, pra vocês terem uma noção, pedi pra uma empresa fazer os bonés do canal, depositei o dinheiro lá, e mano, a empresa, tipo, simplesmente me negou voz, mano. Já faz mais de três meses, inclusive, até me bloquearam, vê se pode um bagulho desse, mano, é caso de polícia, e é caso pra chamar advogado também resolver, né? Afinal, a gente depositou, e, mano, cara do boné, velho, deu os calotes de nós, olha só, quanta informação pra um só início de vídeo, não é mesmo? Mano, coisa de louco. Eu sei que é assim, rapaziada, eu vou sair daqui agora, e eu tô indo passar ali em uma pedraria, eu não sei, pedreira, não sei como que fala, eu sei que assim, eu tenho que comprar, tenho que pagar, né, materiais que vão ser usados na reconstrução do muro da casa dos meus pais, e eu vou passar lá, em seguida, vou mostrar pra vocês como que tá ficando, como que tá sendo isso aí. Foi começado hoje, então parte do muro ainda tá lá, na verdade, boa parte dele ainda, mas eu tenho certeza que vocês vão notar aí a diferença já, né? Afinal, já caiu o muro pra caramba lá, e tá bem legal de acompanhar, eu confesso que eu nem tenho muita maturidade pra ficar vendo essas coisas, porque senão eu pego e fico vendo o dia inteiro, eu fico vendo, mano, tipo, fica assim, é, da hora, mano, da hora. Eu não sei se é só eu que tenho esse costume, não sei se vocês têm também, sei que se eu ficar olhando, mano, eu não paro. Então, eu resolvi vir aqui, né, pra gravar esse vídeo pra vocês, ir lá pagar esse negócio, e aí eu vou lá mostrar. Bom, vamos sair daqui de casa, né, carango, tá esperando a gente aqui, hoje eu tô no modo mão de vaca, a gente vai andar 100% no elétrico com a Porsche Panameira, pra quem não sabe, ela é híbrida, e ela tem essa tomadinha aqui, onde você pode carregar a eletricidade dela, e dá pra rodar uma quantidade de quilômetro legal com ela, apenas no elétrico. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, pra quem nunca viu esse detalhe. Vamos entrar aqui, ó, vamos entrando, aí a gente liga ela aqui, ligou tudo, e eu vou ligar da partida no carro, dei partida no carro, o carro já está ligado, mano, mas ele tá 100% no elétrico, né, tá iniciando aqui, ó, os Paranauê, vou mostrar pra vocês, ó, beleza, está iniciando tudo aqui, né, vou colocar ali no híbrido, que é pra pedir informação do modo híbrido, pra vocês entenderem melhor. Olha lá, tá iniciando, como eu acabei de ligar, parece que demora uma eternidade, né, ó, com a energia que tá no carro, dá pra rodar aquilo ali, ó, 35km, é bastante, mano, é bastante, o carro não é 100% elétrico, então eu não vejo a obrigação dele andar mais que isso, quase que eu fui aqui pra dar partida, mas eu esqueci que o carro já tá ligado, vamos agatar uma ré aqui, vamos sair daqui de casa, e mano, nesse modo elétrico, o carro realmente não faz barulho, ó, não faz barulho nenhum, tá ligado, tipo, é até esquisito, mano, o negócio que eu tava anotando é que os carros 100% elétricos, eles não têm escape, não é à toa que não tem escape, né, porque não tem motor a combustão, não tem saída de gás, não tem porquê ter escape, e até por isso, não tem barulho nenhum, olha que curiosidade, né, bom, vamos saindo daqui, rapaziada, vamos lá pagar as pedras, né, mano, e as pedras eu vou falar pra vocês, é caro, hein, rapaziada, vai estar falando aí, acho que de uns 12 mil, mano, de pedra, 12 mil reais, mano, de pedra é muita coisa, mano, cê é louco, mano, cê é louco, eu vou à falência desse jeito, rapaziada, é, isso aí é só o começo, vamos indo lá, então, vamos lá, eu sei que vocês estão curiosos pra ver como que tá ficando esse muro, como que tá sendo a queda dele, então, bora lá comprar essas pedras, pagar elas, que eles vão entregar essa semana ainda, e em seguida eu mostro o muro pra vocês, bora lá. Ó, rapaziada, olha que da hora, mano, no elétrico, olha o ronco, e ronco, né, mano, mas ó, mano, o negócio corre no elétrico, velho, achando que é lento? É nada, tio, foguetinho no elétrico também, mano, bom, tamo chegando, né, vamos pagar aqui as contas, e vamos voltar lá pra casa, ó, bagulho louco, mano, não é barulho nenhum, mano, só vai, só vai mesmo, ó, é, moleque, top demais, e econômico, viu, bem econômico. Cheguei, tô com fome, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos só ver como que tá ficando esse daqui, rapaziada, será que caiu muito do momento em que eu saí daqui pra iniciar o vídeo? Vai descobrir agora, mano, descobrir agora, e eu não tô ouvindo nenhum barulho de de britadeira, de picareta, nada, não sei nem se o pessoal tá ali ainda, né, porque já tá chegando o final de tarde, então pode ser que eles tenham ido embora, mas vamos dar uma olhada. Olha aí, rapaziada, ave maria, mano, tá pego. Olha aí, rapaziada, ó, buracão que tá virando ali, ó, pensar que vai cair tudo aqui ainda, vai cair tudo, tá ligado? Então isso aqui é só uma parte, mano, uns andames aqui, ó, fazer o seguinte, eu vou subir no andar de cima aqui, ó, lá do meu quarto, vai dar pra ver melhor, porque aqui embaixo não dá pra ter noção, sabe? Aí vocês viram como que é grande esse muro, mano, isso é louco, é enorme, velho. Ai, meu Deus, que escuro. Ainda bem que a câmera é boa, haha. Ó, Shazam, vamos ver, vamos ver. Olha aí, rapaziada, lembrou tudo, hein? Isso aqui é alto, mano, vocês não tem noção, rapaziada. Uns 10 metros de altura, mano, uns 8, 8 a 10 metros. Mas aí, ó, começou. E aí? Beleza? Beleza. E aí, tá dando trabalho? Um pouquinho. É, um pouquinho da mesma, né? Vamos picar o pé em tudo. Vai fazer um pouco, fica zero. Fica zero. Aí, rapaziada, finalmente, hein? Finalmente começou. E, mano, vocês viram ali? Quebrou até que legal já. Mas foi o primeiro dia, então vai cair bem mais, vão derrubar bem mais ainda. E eu vou mostrando aqui pra vocês, ó. Britadeira segue, mano. O final disso aqui, velho, tem que fazer um churrascão aqui. Acho que no meio, né, dessa obra, semanalmente tem que ter um churrascão, porque o tempo que eu já tava ansioso pra que isso aqui começasse, mano, vocês não têm noção, tá ligado? Eu acabei de ir lá pra pagar, acho que era ferro, e não consegui pagar um rolo, um rolo danado, sabe? Os caras queriam que eu esperasse lá, não sei o quê, mas então volta amanhã. Eu falei, então tá, né? Aí eu peguei e voltei aqui, ó. E, ó, os moleques seguem destruindo tudo ali, mano. Seguem destruindo tudo. Fala aí, Jack. Vocês tão quebrando o muro aí da sua casa, cara? Que loucura, hein, mano? E você tava dormindo. No mínimo, né, rapaziada? Ele tava dormindo. Olha a cara de sono dele, mano. Tá parecendo um eu quando eu acordo mais cedo. Você quer passear, velho? Ele tá querendo bater perna, mano. Quer fazer alguma coisa, Jack? Quer comer? Quer passear? Na hora que fala essas palavras, ele até olha meio diferente, né? E, Jack. O Jack nem desce, rapaziada. Preguiçoso, mano. Preguiçoso mesmo, cachorro. Dá a pata aqui. Vamos ver se ele ainda gosta de mim. Que preguiça pra dar a pata, mano. Dois anos pra dar a pata, cachorro. Meu Deus do céu, hein? Que cachorrão que eu tenho. Tá caindo tudo ali? Doeira, sujeira. Cadê? Agora o bicho pega. O que é o máximo? Vai começar a virar uma zona, rapaziada. Uma zona. Bom, vou fazer o seguinte, então. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vocês vão acompanhando. Vou mostrando tudo pra vocês, beleza? Fica ligado aqui no canal. Que eu vou mostrar cada passo dessa obra, dessa reestruturação do muro que a gente tá fazendo. E vocês vão acompanhando. E vão comentando aí embaixo o que vocês estão achando desse projeto. Afinal, é melhor arrumar do que o muro cair na nossa cabeça na hora que tiver ali usando a piscina, né? Ainda mais agora que tem planta capilar. Tomar uma murada na cabeça vai fazer perder cabelo aqui. Não vai dar muito certo, né, galera? Bom, vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. Vem, é nóis. Valeu e fui. Fui. Tchau. 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 Obrigado.